ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dia D de vacinação contra poliomelite é marcado por baixa procura e Ministério Público alerta que pais podem ser punidos. Adolescente de 15 anos é estuprada depois de aceitar carona de desconhecido na Zona Oeste de Manaus. E empresário encontrado com adolescente de 13 anos em motel vai para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Na Zona Norte, homem é encontrado morto a facadas e pauladas. Já na Zona Oeste, criminoso troca tiros com a polícia e acaba morto e três pessoas ficam feridas. A Avenida de Jamo Batista é totalmente liberada depois de seis meses de obras. E ainda a alegria de crianças carentes em receber presentes antes do Dia das Crianças em Projeto Solidário. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Hoje foi dia de levar as crianças para tomar vacina contra paralisia infantil e contra o sarampo. Mas apesar de todo o apelo do Ministério da Saúde, a procura ainda está baixa. E o Ministério Público Estadual alerta que pais podem ser punidos. A Sara foi a primeira nesse ponto de vacinação no Parque Cidade da Criança. Apesar da idade, já sabe da importância de tomar a gotinha. Acabou a gente pegar doença. Em Manaus foram 549 pontos de vacinação. Um deles neste shopping da Zona Centro-Sul da cidade. Aí eu passando, vi e aproveitei para imunizar ela. Mas a procura foi baixa, pelo menos no início do dia. Nesta unidade básica de saúde na Zona Sul, nem o Parque Safari, montado no local para atrair a criançada, conseguiu tanta adesão. O dia D de vacinação contra polio também serve de reforço para imunização contra o sarampo. Principalmente depois que Manaus registrou a terceira morte pela doença, desde que o surto foi decretado na nossa capital. Segundo o último boletim epidemiológico, 723 casos de sarampo já foram confirmados em Manaus. Outros 4.600 estão em investigação. O Lohan já está com as demais vacinas em dias, inclusive de sarampo. Está todos em dias. Por isso que ele não precisou tomar do sarampo. A CENSA ainda não divulgou o balanço do dia D contra a polio e o sarampo. Mas eram esperados 131 mil crianças em toda Manaus. Ainda há uma missão dos pais. O Ministério Público está atuando. Já chamou a disponibilidade, inclusive, do Conselho Tutelar. Aqueles pais que não levaram os filhos para vacinar, eles podem ser punidos. Não adianta correr depois que a doença está instalada. Tem que correr antes. Mulher é jogada do paredão da Manaus Moderna, que tem aproximadamente 8 metros, pelo ex-companheiro durante uma briga. A vítima foi içada por meio de um sistema de redução de força montado pelo corpo de bombeiros e entregue à equipe do SAMU. A mulher estava consciente e pode ter quebrado o punho direito e a perna direita. Roberto Oliveira, de 54 anos, foi preso e levado à Delegacia de Crimes contra a Mulher. Uma adolescente de 15 anos foi estuprada depois de aceitar uma carona de um desconhecido na Zona Oeste de Manaus. Ela estava acompanhada de duas amigas. O suspeito também ficou com o celular da vítima. As três adolescentes, duas de 14 anos e uma de 15, estavam a caminho de casa. De acordo com a vítima, ela e as amigas passavam aqui pela Avenida Brasil, próximo ao mini-shopping da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, quando foram surpreendidas aí pelo motorista que ofereceu uma carona. A princípio, elas estavam relutantes em aceitar, mas devido à insistência do homem, elas entraram no veículo. Esta amiga da vítima disse que ela e outra jovem foram deixadas na avenida, enquanto o homem desconhecido desapareceu com a amiga delas dentro do carro. O criminoso também roubou o celular da vítima após praticar o ato com a jovem. Ele a abandonou no mesmo local do abuso. As jovens pediram ajuda de policias militares que passavam pelo local em uma viatura. Elas foram levadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia, na Ponta Negra, onde foram instruídas a procurar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os militares fizeram buscas na área para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O empresário Fabián Santos, encontrado em um motel no dia 7 deste mês com uma adolescente de 13 anos, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Ele e a tia da jovem voltaram a ser presos na quinta-feira, após determinação da Justiça do Amazonas. Eles estavam sob monitoramento de tornozeleira eletrônica anteriormente. A tia da adolescente deve também ser encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino. Os dois devem ficar presos por pelo menos 30 dias, a menos que a prisão provisória seja convertida em prisão preventiva. E o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em um terreno na zona norte de Manaus. Acompanhe o caso. O corpo estava no terreno de uma empresa de ônibus na Avenida Camapuã, Cidade Nova 2, zona norte de Manaus. Segundo informações de funcionários que não quiseram gravar entrevista, o corpo foi encontrado por volta das 6 horas da manhã. Segundo eles, o local é utilizado por usuários de drogas. A vítima apresentava 18 perfurações de faca, que atingiram pescoço e tórax. O homem foi atingido também com pauladas na cabeça, antes de ser esfaqueado. Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por uma discussão. Provavelmente de usuário de droga, que geralmente informações que nós temos, esse local é frequentemente, à noite, frequentado por usuários de drogas. E tudo leva a crer que seja nesse sentido essa situação. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar mais esse caso. Daqui a pouco, o homem morre depois de atirarem 3 pessoas e trocar tiros com a polícia. E ainda, depois de 6 meses de obras, trecho da Avenida de Jarmo Batista é totalmente liberado. É daqui a pouco. E aí E aí